Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal do Pai Depend-Vlogger! E hoje eu vou falar só em inglês! Por isso que Snowy tá tão desesperado! Vamos contar pra Ashley? Vamos combinar antes que ele desça a escada! Porque a gente, ó... Eu tô preparando aqui o lanchinho pra Sophie Pra ela levar pra escolinha aqui o lanchinho dela Porque, ó... É de manhã agora, ó... Tá de manhã, galera! Acabou de amanhecer o dia E eu tô arrumando a Sophie pra ir pra escola E aí eu tive essa ideia e falei Vou trollar o pai hoje 24 horas! Tá preparada, Sophie? Uhum! Toca aqui! Boa! Ashley! Oi! Presta atenção! Hoje a gente vai trollar o pai 24 horas falando inglês com ele, tá bom? Tá bom, então! Você tá preparada? Tô! Tá um pouco louca? Porque acabou de acordar, né? Galera, elas estavam de férias de Spring Break E agora acabou de voltar às férias Então elas não estão muito acostumadas com acordar cedo novamente Snowy, você também tá pronto, né, Snowy? Bora lá trollar o pai, Snowy, bora lá! Você não pode falar o Alf, tem que falar o Wolf? Não, ele tem que falar o Wolf E ele tem que falar, tipo... I'm gonna eat your socks Pode ser, né? É, mas eu não sei se ele vai conseguir aprender isso Não tá vindo falar nem em português Falou, ele fez a abertura do canal, sabia disso? Sério? Aham! Acho que ele passou a noite inteira pensando como ele ia falar Por causa que ele falou hoje cedo Nossa! É, eu já tinha deixado ele avisado que a gente ia fazer essa trollagem Tá, eu vou deixar o celular posicionado aqui em algum lugar Ou será que eu seguro na mão e falo pra ele que a gente vai gravar a rotina da manhã? Aí eu já começo a falar tudo em inglês com ele Pode ser? Não sei, você tem que saber Pera aí, vamos ver, vamos ver o que a gente vai fazer, né, Sophie? Ele tá demorando pra descer, gente Ele tem que descer logo Porque já tá na hora de ir pra escola É, senão vocês vão se atrasar E agora? Será que eu chamo ele? É, vamos chamar ele, vamos chamar ele Oi, bom dia Bom dia, bom dia 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 Tá maluca Bora pra escola, criançada? Vamos pra escola? You're late It's almost 8 Não, não quero leite Café Tem café? I have coffee for you on the microwave O que a vó fez? O que a mãe fez? Café pra mim no microondas O que a mãe fez? 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 Eu tô fazendo um vlog sobre a nossa rotina da manhã O que você tá filmando o vlog e falando em inglês? Por quê? Hoje eu vou mostrar a nossa rotina da manhã Para nossos seguidores Hoje de manhã tem gente seguindo a gente aqui dentro de casa Meu Deus, vocês são bandidos É quase 8, você deve ir à escola Ah tá, a gente tem que ver You have to drop off the kids Vamo, um negócio que eu vou pra escola, verdade Aí Snowy, você também fala inglês Snowy? Yeah, yeah, I speak English and I eat at the same time Viu? Então Snowy tá falando inglês, galera E aí, sejam bem-vindos ao canal pra esse também o vlogger VLOGAR VLOGAR! VLOGAR! Eu falei português, gente! You can't speak Portuguese, SOPHE! I don't know how to handle my powers of it has power ways baseball, guys, let's go SOPHE, don't forget your notebook it's 100% I don't know I don't know if it's wrong Could you try it? Sim, talvez. Eu vou tentar. Só esta manhã. Ok, então vamos abrir o seu bagulho. Comprei um chinelo novo, galera. O que o Snowy fez com o último. Ele tem novos slippers. Olha o meu novo chinelo. Snowy. Não é chinelo, é slippers. Slippers é o nome disso? Tá, isso aqui não é chinelo, tá, galera? Olha isso, tem que esconder isso aqui. Snowy, o que você tem a falar sobre isso? Eu gosto de fazer os slippers. É tão bom. Ainda bem que o Tiagão entende inglês, hein, Tiagão. Ah, isso é uma boa aula pra você. Ele ainda não é isso aí. Vou colocar meus tênis, meus slippers, eu vou deixar aqui. Meus slippers, meu chinelo. Havaiana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E um ótimo dia você também. Ah, moleque. Fecha a porta, mãe. Ok, drive safe. Ai, Deus. E aí, Snowy? Boa. Toca aqui, agora a gente pode falar um pouco de português. Meu inglês de manhã tá meio enferrujado, Snowy. Tá meio difícil de sair de manhã. Pera aí que meu cérebro ainda não ligou direito. E você, Snowy, você acha que você tá se saindo bem? Ai, eu acho que eu tô falando bem. O que você acha? Eu treinei um pouquinho. Ai, o inglês, eu fico ouvindo vocês falarem. Ai, eu tô treinando, entendeu? Boa, Snowy. Toca aqui. Boa, boa, boa. Galera, vim trazer as crianças aqui na escola e a gente quase chegou atrasado, né, Ashley? E, Sophie, você tá empolgada pras voltas às aulas? Um, um pouco. É, galera, ela tá um pouco empolgada aí, mas a Ashley tá bastante, né, Ashley? Não, não mesmo. O quê? Não, não. O que eu vou dizer, Dad? Eu tento fazer você entender. Não. Não. Não, tá bom, tá bom. Ok. O que é isso? Eita, a Sophie, pelo jeito, falou que o professor dela é crazy, galera. Não, os estudantes. Ah, os estudantes, os estudantes. Os alunos da sala dela são loucos. Mas você é comportada na escola, Sophie? Sim, eu sou quieta. Ela falou, é, eu sou meio... Ela falou que... É... Eu não sei o que é isso. Eu não entendo nada, Ashley. O que ela tá falando? Eu não posso dizer. Ela tá cansada, Ashley. Foi lá, ai, tô cansada. Tô cansada. É cansei de... Eu entendo, sim. Eu tô traduzindo pra galera, né, galera? Deixa o like aí se vocês estão não entendendo. Se você tá entendendo, se inscreve no canal e rumo a 3 milhões de inscritos. E ó, esse sino aqui, quem não ativou esse sino, faz xixi na cama. Ashley, você faz xixi na cama? Não. Então, ela se ativou o sininho. Você faz xixi na cama, Sophie? Não. Então, você ativou o sininho? E a inscrita no canal? Deixou o like, galera. Tá, e o que você tava sentindo mais falta hoje, Sophie, da tua escola? Tipo, que a gente ficou uma semana no Spring Break, seria tipo as férias. E o que você tava sentindo mais falta? Ela sentiu falta da Miss, que desfila. Miss so much o nome da Miss. É isso? Não, Miss Miss. Ah, professora dela. É isso? Já. A gente tem falta da professora. E você, Ashley? Nothing. Ah, é? A Ashley sentiu falta de comer nothing. Que nothing é um negócio que toma no café da manhã na escola. Não. Nothing is like, um, like nothing. Like... Ah! What I'm holding. What I'm holding. Entendi, entendi. Ela sentiu falta daquela música. Nothing. 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 No. What I'm holding. Ah, tá. Ela gosta de dançar. Sophie gosta de dançar. É verdade. What I'm holding. Nothing. Uma vez em Las Vegas, eu vou contar pra vocês. A Sophie tava dançando, né, Sophie? E aí, ela bateu na pessoa quando a gente tava na farmácia e ela tava dançando. Aí a pessoa, oh, oh, my gosh, oh, my gosh. Aí a gente, oh, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Lá em Las Vegas, isso, né? You're a lay. É, ela falou que gosta de dançar. No, I'm not. Ai, galera, tá muito confuso, galera. Eu tô ficando maluco. Ah, esse desafio que vocês mandam pra nós aí, já vai mandando o próximo aí nos comentários que tá difícil. Agora chegou, chegou. Vou deixar a Sophie. Dá tchau, Sophie, pra galera que você vai pra escola. Bye, but I'm not even close. Ela falou que tá tchau, mas ela não vai fechar alguma coisa, galera. I'm not too close to get in the school, get out. É, ela falou que a escola vai fechar, eu acho que é isso, sei lá. Não, não sei da... Ah, eu entendi nada. Galera, o pai tá ali, ó. Ele tá se preparando pra gravar vídeo. Vamos lá incomodar ele um pouquinho falando inglês. Alô, 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 alô. Hi. Hi. What you're doing? What you're doing? With the air. A mini-fair. É, eu tô gravando aqui, Atidu, é, o que você tá fazendo? Eu tô chutando, né, galera? Acredito que é isso. Eu tô me preparando pra gravar o 2.0. Tá pegando fogo. Vou gravar o 2.0, se inscrevam lá, galera. Falta apenas 4 mil inscritos pra gente bater 1 milhão de inscritos. Esse canal maravilhoso. Se inscrevam lá, hein? Eu vou gravar vídeo agora no 2.0. O que tem dentro dos Smiling Creators, dos monstros de Pop Playtime 3? Que legal. Isso é legal. Yeah, isso é muito legal. Tá vendo como eu entendi na igreja, galera? Até que vai. Dá pra arranhar. Agora a mãe que tá falando. Yeah, that's cool. What to do? I just wake up. Tá falando coisa só de música? I, I, I... You can learn English in that way. Ah, eu tô... Não entendi o que você falou, mas eu acho que é... Eu tô melhorando, eu acredito que sim. Get. Get, get, eu pego. I, I just wake up. I'm a little sleepy right now. Ah, this one, I like it. Ah, você gosta de Richard. A mãe gosta dessa banda. É muito ruim, gente. Não ouça. Okay, I'll let you record now, okay? Deixa eu trabalhar. Preciso pagar as contas da casa. E é, isso é meu trabalho, galera. Esse é meu trabalho, galera. Trabalho em casa, bom, legal. E lembrando, lembrando, se você também quer ser um youtuber de sucesso igual o pai, link tá na descrição. R$19,90 por mês, galera. A gente ensina você a criar um canal, escolher a melhor tempo de você, escolher o melhor título, configurar todo o seu canal, escolher o que você quer gravar, o seu nicho. Se você quiser mostrar o rosto, não quiser tudo por R$19,90 por mês, baratinho. É assim que a gente mudou de vida, né, mãe? Yeah, you're right. É. Bye. A gente tá morando nos Estados Unidos. Tava morando no Brasil lá, antes de fazer YouTube, ó. Ó, presenção, dando a visão pra você, hein. Ó. Pablo Marçal. Hey, já é de noite, ninguém mais fala comigo em português nessa casa. Você vai falar com o papai em português, né? Não. I don't speak English now. Não, até você, Heili. O que tá acontecendo? Quando que acaba o desafio 24 horas, vai acabar amanhã no café da manhã, galera. 24 horas perdi, não tô entendendo o que ninguém tá falando. Heili, você ama o papai? Yes, I love you, Daddy. Yeah, you. Pelo menos eu sei que ela me ama, viu? Heili, você vai deixar o like no vídeo? Of course. Of course? O que tem a ver cavalo, course? Ah, não, corsa, carro, course. Não, Heili. Like no vídeo, você vai deixar o like no vídeo? Sure, of course, Daddy. Sure, fone de ouvido. O que tem a ver, sure, microfone? Que ele? Like aquele que vai pro botão. She means yes. Ih, acordou a outra agora. Ela lascou. O que que é? Yes. Yes o que, cara? She's saying yes. She's saying to you to repeat what you're saying. What you say, what you say, a música what you say. Heili, você não fala em português também? No, I can't speak in português. I only speak in English. No, e você, Sophie, não vai falar comigo em português? No, I only speak in English. Então eu vou dormir sem ninguém falar comigo. Até amanhã cedo, galera. Good night. Quando acabou esse desafio, boa noite. Good night. Good night, good night. Good night. Good night, Daddy. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Não acabou essa folia ainda, não? Não. Ô, Snowy, estamos ficando bravos com essa galera. Você também está falando inglês, Snowy, ainda? Yes, eu speak in English. Woof, woof, woof. I need more food, please. Ah, tá bom. Snowy quer mais comida, galera. Gente, eu não sei. Hora pra acabar daqui a pouco. Aqui o meu relógio está falando, ó. Daqui a pouco vai dar 24 horas. Tem que acabar. Começou ontem no café da manhã. Tem que acabar hoje no café da manhã, né, Fê? Uhum. Ih, olha lá. Falei em português. Uhum, é em português. Não, eu entendo. O que que é, então? Uhum, é o quê? Yes. Yes? Uhum, é o quê? É yes? Nada a ver. Uhum, é o quê? Yes? É o quê? É em português? Não é português? Oh, that's what you're asking. No, it's English, too. É em inglês também? É em inglês, você fala, uhum. Ah, então tá bom. O que que você tava cheio de Mario World aí, cara? Because my sweater is dirty. Ah, eita, dirty. Dirty quer dizer... Oh, tem 20 blusas do Mario World. Dirty. Dirty? Dirty like your shirt here. Oh, no, it's a hair. É. My girlfriend. It's your girlfriend's hair? Yeah, my... I would say it's a grey hair. Marlet, my girl. Oh, that's why it's grey. Bluey? It's a grey hair, it's a grey hair. Let's say it's a grey. Grey hair. A grey hair, like this one. Ah, meu, não. Eu não tô ficando velho, não. Quem tá ficando velho é esta aí. É a mãe. A mãe tá cheia de cabelo branco, né, mãe? It's because it's my birthday tomorrow. Ah, happy birthday to you. Happy birthday to... Oh, os computadores podem jogar Fortnite, galera. Apoia o código que o pai também joga. Ó, você que joga Fortnite, tem irmão, primo, cachorro, pai que joga Fortnite. Tio, tem que falar. Apoia o código que o pai também joga. Apoia o pai. A vitória sabe. That victory goes out. It's not this way. Não, it's wrong. É, não é desse jeito que fala. Galera, acabou. Ih, deu um horário. Olá, olá. Meu horário. What time is it? Vocês têm que parar de falar inglês. Ah. Acabou. Acabou. Eu achei que a trollagem foi mais pra gente do que pra você, porque você tava entendendo tudo. Eu sou bom no inglês, né? Você vai chutando, vai chutando, vai entendendo tudo que a gente tá falando. Pai, dá esse chute, dá esse chute. Quando foi a noite, você tava entendendo ou não? É, tava difícil. Tava com sono, né, galera? Galera, comenta a próxima trollagem pra eu fazer com a mãe e com as crianças aqui embaixo, que eu vou tá dando coraçãozinho. Se a gente quiser, vou ter umas 24 horas de like, 24 horas falando inglês comigo. E foi esse horário mesmo que começou ontem? Foi aí, ó. Esse horário, 8 horas da manhã, quase 8. Tá bom. Snowy, tá falando português, Snowy? Vamos ver se o Snowy já voltou a falar português? Olha meu ossinho, olha meu ossinho. Eu trouxe meu ossinho pra você ver meu ossinho. Deixa eu ver o ossinho dele. Ó o ossinho, ó. Quem vê pensa que ele se comportou a noite inteira, não vomitou no sofá e não fez xixi na porta. Ele vai pra fora logo. Vou vender. Quer comprar o Snowy? Manda uma mensagem no Instagram. Brincadeira, segue lá no Instagram, galera. Agora eu tenho que ir lá levar essa criança pra escola. Beijo pra vocês. Vamos no vlogar! Vlogar! E até o próximo vídeo da Família Mais Divertida do YouTube. Eu tô com sono, eu tô ligando aí, né, galera? Eu tô ligando. Tá devagar, tá ligando. Vai ter que empolga! Pró! Eu ouvi você falar, eu posso te ajudar. Mas se você sofrer, eu sofro com você. Tantas vezes a gente já errou. Choramos juntos e sorrimos, isso é amor. Então wi-la tentou vir te ajudar, отпarduz. Antes de uma pandemia, tá sufrimos, por TU.